Neguinho favelado, elegante largado No toque da nave desabilitado De meia tá dando trabalho E as cavalas sem caps Impinam o rapo de golfão rebaixado E no teto solar é fumado pro alto Bico fala que mero afogado Pego um todo relógio botado Da loura do lado, o canque exalado E o Nike de mil malandreado De Tomeu Lacoste, cortando São Paulo Esquece em brasa no velho lotado De Tomeu Lacoste, cortando São Paulo Esquece em brasa Chama que tá teno, tá legalizado Nós e nós e nós e elas Três de ar virado Chama que tá teno, tá legalizado Nós e 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 nós Chama que tá teno, tá legalizado Maloqueiro e aspa de três de ar virado Chama que tá teno, tá legalizado Nós e nós e nós e nós e nós e nós e nós Neguinho favelado, elegante largado No toque da nave desabilitado De meia tá dando trabalho E as cavalas sem caps Empina um rapo, de golfão rebaixado E no teto solar é fumado pro alto Bico fala que mero afogado Pego um todo relógio botado Da loura do lado, o canque exalado E o Nike de mil malandreado De Tomeu Lacoste, cortando São Paulo Esquece em brasa De Tomeu Lacoste, cortando São Paulo Esquece em brasa Chama que tá teno, tá legalizado Nós e nós e nós e nós e elas Três de ar virado Chama que tá teno, tá legalizado Nós e 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 nós Chama que tá teno, tá legalizado Maloqueiro e aspa de três de ar virado Chama que tá teno, tá legalizado Nós e nós e nós e nós e nós e nós Chama que tá teno, tá legalizado